Música Desde cedo, aprendemos que o que separa o ser humano do restante dos animais são as capacidades cognitivas como a escrita e a fala. Mas hoje vamos analisar de perto um artigo científico sobre um fenômeno que mostra que não é só nos humanos que a vocalização acontece. Mark Hauser e Asif Gazanfa são dois pesquisadores norte-americanos interessados no comportamento vocal dos nossos parentes mais próximos, os primatas não-humanos. Em 1999, a dupla escreveu uma das suas muitas publicações sobre o tema, um artigo intitulado The Neurotology of Primate Vocal Communication, Substracts for the Evolution of Speech. Ele traz dados interessantíssimos sobre o viés comportamental e neurobiológico do fenômeno, que vamos ver mais a fundo agora. Vamos lá! Em primeiro lugar, vale ressaltar a similaridade da organização neural das respostas humanas à vocalização e à dos primatas não-humanos. Uma das semelhanças destacadas pelos autores é o uso de características temporais na identificação de vocalizações. Para identificar uma determinada vocalização, nós, seres humanos, utilizamos coisas como a duração, o intervalo e a ordem das características acústicas do som que estamos ouvindo. Alguns macacos também utilizam essas características temporais para diferenciar entre os chamados que ouvem. Essa similaridade é tanta que utilizamos até mesmo as mesmas estruturas neurais na expressão desse comportamento, o córtex auditivo esquerdo, mas especificamente o giro temporal superior. Os cientistas também constataram atividade especificamente no plano temporal superior, contendo o núcleo e as áreas de cintura do córtex auditivo, com conexões entre as regiões do parabélte rostral e caudal com subdivisões do córtex pré-frontal, além dos sulcos e giros dessa região como áreas correlatas, o que é muito parecido com o visto em humanos. No mais, áreas de ordem superior do caudal, cinto e parabélte, que respondem à vocalização e localização de som, se projetam para a área periarcoada do córtex pré-frontal. Esse circuito pode estar envolvido no processo de decisão e no controle de movimento dos olhos para alvos auditivos. E os neurônios dessa área também estão envolvidos com a atenção seletiva. Sobre o comportamento em si, é defendido que a vocalização de espécies estudadas, como macaco, vervê ou ressus, ultrapassa uma reação automática ao medo ou às emoções. Na verdade, os primatas conseguem comunicar pela fala diferentes aspectos do ambiente que vivem, de alimentos a animais que podem representar ameaça. Isso pode até parecer um pouco trivial, mas até os anos 80, não sabíamos que outros primatas expressavam esse comportamento. Dois diferentes sons são emitidos quando a intenção é informar aos outros primatas que detectaram um perigo no ambiente ou, pelo contrário, que identificaram uma fonte de alimento. São as chamadas de comida e as chamadas de alarme. Nos dois casos, até mesmo a linguagem corporal do animal muda. Um exemplo desse tipo de vocalização pode ser visto na chamada de alarme dos macacos vervê, que não apenas comunicam a presença de predadores, mas também o tipo específico de predador que está presente. Os macacos que ouvem o chamado respondem de forma apropriada para cada predador. Por exemplo, se ouve o chamado que indica a presença de cobras, os macacos especionam o chão. A seguir, o trecho de uma matéria da BBC One que ilustra muito bem essas diferentes categorias de vocalização. Essa relação espécie específica com os estímulos do meio é um exemplo impressionante do que os animais são capazes de aprender e levanta questões neurocientíficas como Será que as duas categorias de vocalização são mapeadas para diferentes áreas corticais auditivas? Para essa pergunta, temos duas respostas. A básica é não. Em linhas gerais, as áreas corticais auditivas esperadas são as mesmas. Córtex auditivo esquerdo e giro temporal superior. Mas, em um nível cognitivo, pode-se considerar as relações mais profundas daquele comportamento vocal com outros expressados pelo animal. Uma chamada de comida, por exemplo, deve, então, ativar também áreas corticais relacionadas com o sistema de recompensa, como o córtex órbito frontal. Assim, são realizados experimentos de neuroimagem para determinar as mudanças na atividade neural quando características acústicas de vocalização são manipuladas dentro e além da distribuição típica da espécie. Além disso, os primatas não-humanos também compartilham conosco a lateralidade no processo de vocalização. A percepção de fala nos seres humanos é lateralizada no hemisfério esquerdo do cérebro, o que resulta em uma vantagem do ouvido direito na percepção da fala. De forma similar, existe também uma predominância no ouvido esquerdo da percepção de sons não-vocais. A última semelhança analisada pelos autores, e talvez a mais interessante, é que as características acústicas de um chamado são arbitrárias em relação ao seu significado. O que isso quer dizer? Bom, pense, por exemplo, nas palavras depois e após. Ambas as palavras possuem características acústicas distintas. No entanto, o conceito associado a ambas é o mesmo, ou ao menos é muito parecido. Pois então, os primatas não-humanos também conseguem lidar com chamados e vocalizações de maneira conceitual. Para ilustrar essa ideia, vamos olhar para o macaco rissos. Esse macaco possui alguns chamados que comunicam a presença de alimentos. Dois deles, o gorjeio e o arco harmônico, são utilizados quando o macaco encontra alimentos de alta qualidade. Os grunhidos, por outro lado, são utilizados quando o macaco encontra comida de baixa qualidade. Como esses macacos possuem dois chamados com o mesmo significado, pode-se utilizá-los para testar se eles respondem ao chamado em si ou ao conceito associado a ele. Agora um exercício prático. Aquele comportamento vocal apresentado no início do vídeo, a canção Indri-Indri, dos Lemores Indri, de Madagascar, você acha que é que tipo de chamada? Isso mesmo! Esse é um icônico exemplo de chamada de comida. Os animais emitem esse som quando estão se preparando para caçar. Que interessante, não é mesmo? Esperamos que tenha gostado do nosso vídeo sobre vocalização em primatas. Aposto que a partir de agora você verá os macacos com outros olhos. Além disso, quando se perder em uma floresta e ouvir um comportamento vocal de primata, você já pode identificar as suas diferentes chamadas. Fique ligado para mais comportamentos de espécies específicas que serão apresentados pelos nossos colegas através das lentes da Neurotologia aqui no canal Neurotologia UFA-BC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E sobrevive